Princesas e meninos também! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Então, gente, hoje eu vou levar vocês comigo lá para o centro de Ferraz, pois eu vou procurar uma coisa que daqui a pouco eu já falo para vocês o que é, tá bom? E assim, agora eu vou dar uma rebocada aqui na cara, Brasil, uma rebocada assim de leve, e vou conversar um pouquinho com vocês. Se eu não olhar, é porque eu estou olhando para o espelho aqui, tá? Então assim, princesas, o que acontece? Tem muita gente me pedindo para me gravar ainda mais o meu dia a dia, então eu resolvi, né, atender a esses pedidos, e vou sim gravar mais o meu dia a dia, então, né, incluindo já todos os vídeos que eu faço, que também é do meu dia a dia, né? Mas então eu vou gravar mais ainda, né, com mais detalhes, e espero que vocês gostem, gente. Eu fiquei muito feliz, né, de receber as mensagens de vocês, né, muita gente falando que gosta dos meus vídeos, que gosta de mim, da minha animação, da minha alegria, das minhas risadas, da forma que eu falo. Eu fico tão feliz, gente, quando vocês mandam recadinho assim para mim, tão fofinhos, né? Eu amo. Então, é... eu vou fazer, sim, então, mais vídeos, né, do meu dia a dia, e já os vídeos que eu faço de faxina, vlogs, DIY, às vezes maquiagem, né? Cabelo eu não fiz ainda, porque... é... Para explicar é difícil, né? Eu acho que você tem que ter o dom. Quem sabe, né? Quem sabe eu consiga algum dia aí fazer um vídeo potente de cabelo, mas no momento ainda não chegou esse tempo ainda. Então, eu vou fazer sim, fico muito feliz por vocês terem pedido para mim fazer esse tipo de vídeo. Gente, eu estou fazendo a make aqui básica da básica da básica, porque eu só vou ali no centro de Ferraz mesmo, né? Não vou fazer nada, assim, de bafo, para mim estar indo toda trabalhada, né, na maquiagem. Então, assim, voltando o que eu estava falando, então, eu espero que vocês gostem, né? Quem me pediu, eu sei que vai gostar, vai ficar feliz por eu ter atendido esses pedidos. Como não foi, né? Poucas pessoas que pediram, então, vamos atender, porque aqui, né, o canal é de nós todos, né? É o que eu queria falar para vocês e agradecer vocês cada dia a mais, por você estar assistindo, curtindo os vídeos, comentando, mandando as mensagens para mim, tanto no Facebook quanto no Instagram. Fico tão feliz, gente. Eu agradeço muito. Ah, e por e-mail também, né, gente? É que vocês me mandam mais por Instagram. Mas eu agradeço cada uma de vocês, tá bom? E agora eu vou continuar na make básica aqui e daqui a pouco eu converso com vocês. E aí Se inscreva no canal 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 Então, gente A pedra está assim Da pia Está colada Com contact Está até descolando aqui Ela está bem Funda aqui, porque eu colei Com uma cola preta que eu esqueci o nome agora E coloquei esse contact Então eu não aguento mais Ficar com isso, já tem meses Então eu vou procurar agora Uma nova pedra para colocar aqui Porque, gente, as fofuras da pia E aí eu vou deixar essa pia zoada Assim até quando? Então eu vou comprar uma outra E vou levar vocês juntinho comigo Gente, já estou aqui no centro de Ferraz E agora eu vou passar na Mauro Center Para ver se eu encontro lá Porque lá que direto tem Umas promoções de Cuba de Pia Então eu vou procurar lá Para ver se eu encontro Nossa Gravar na rua O povo acha que a gente É doido, gente Mas eu não ligo, não Continuo falando Firme e forte com vocês Ai, vocês estão aqui no centro de Ferraz E aí Música 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 Então gente, aqui eu não resisti, entrei nessa loja para ver essas fofuras Mas como é caro hein gente, esses joguinhos assim viu Vou comprar o jogo todo, sai bem carinho Princesas e meninos também, como vocês estão vendo já estou aqui em casa Agora o príncipe já chegou aqui em casa porque ele veio do trabalho E eu vim lá do centro de Ferraz né E gente, consegui comprar a cuba da pia, a parte de cima lá da pia Tô bem feliz porque como vocês viram o estado da minha atual está ó Zero, 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 zoada Então não dá né, a cozinha toda fofa, toda bonitinha com uma cuba de pia daquele jeito Né, o tampo da pia né Então, eu escolhi uma bem bonita, uma que gente, eu amei, amei, amei E vocês vão ver em outro vídeo, tá Porque eles não entregam no mesmo dia que você compra né E aí eu vou falar onde foi que eu comprei, qual foi a que eu comprei Quanto foi, tudo certinho eu vou falar pra vocês, tá bom E vocês viram aí que eu andei em algumas lojinhas, dei uma olhada em algumas coisinhas né Porque as fofurices a gente não pode deixar de olhar Já que eu estava lá no centro né, por que não dar uma olhadinha nas fofurices E aí, vocês vão saber também em outro vídeo, será que eu comprei alguma coisa ou não Então, aí agora continuando né É, vou continuar aqui então o restinho aqui do meu dia Minha noite agora né, porque eu já cheguei em casa E já é noite, porque aquela hora gente, eu saí de casa à tarde, tá E assim, agora a gente vai buscar alguma coisa pra gente comer E aí, eu levo vocês junto comigo, mostro, falo com vocês, tá bom E espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo, gente Até daqui a pouco Princesas, já estamos aqui ó, agora no centro de Ferraz, eu e o príncipe Oi E agora vamos lá buscar coisas gostosas pra comer Né não príncipe? Claro Já chegamos em casa, ó o príncipe aqui E aí nós escolhemos Olha lá a garrafinha rosa de água Até ele não resistiu tomar água nessa garrafinha Ó gente Mostra aí, príncipe Então, gente É, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou de gostoso Olha que delícia Coxinha do ragazzo E aqui um docinho bafónico do Habibs Abrir aqui Uma mão só, tá embaçado, peraí Olha gente, que delícia Já derrubou porque eu vim no carro, né Mas a gente pega uma colherzinha e come Não tem problema não, porque ele não tá direto no isopor, ó E tem uma proteção Olha que delícia Chega tá dando água na boca Então agora a gente vai comer e assistir um pouquinho Princesas E meninos também, gente Chegou a hora boa, a hora de comer, né Olha lá, o príncipe nem espera, já tá comendo A fome tá potente Olha como eu como a coxinha Com o que? No copo Dá fofura aqui, né Ó, gente Com leite Café Vocês vão ficar Nossa Ai, área maluca Brasil Sim Faço umas misturebas malucas Mas que eu amo Ó, que delícia Com coxinha, gente Olha o prato da coxinha como tá linda Ó, 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 ó Eita Fazer inveja pra vocês Essa delícia aí, né, gente Fazer inveja Gente, bom, vim finalizar o vídeo Pois agora já está bem tarde Vou tomar um banho, descansar, sabe? E espero, gente, que vocês tenham gostado, então, desse vídeo De passar mais um tempinho comigo Como eu disse para vocês, agora eu vou mostrar ainda mais o meu dia a dia Então, gente, não esquece de curtir o vídeo Comentar aqui embaixo E se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? E ative o sininho também E, gente, pode deixar aqui as novidades Eu vou mostrar tudo nos próximos vídeos aí Vocês vão acompanhando que eu vou mostrar tudinho aí Quando chegar, eu montando Ai, gente, eu montando assim, né? Que colocando assim na pia, tirando a outra Que está estraçalhada Como vocês viram o tampo, né? E agora vai ter essa nova linda Ai, que alegria, que bom Ver as coisinhas da gente assim, né? Melhorando, ficando cada dia mais bonito Mais confortável para nós É muito bom Então, espero que vocês tenham gostado Um beijo, princesas e meninos Tchau, tchau!